Tem alguém querendo te desanimar, tem alguém querendo te botar pra baixo, tem alguém falando que você não pode, que você não é capaz. Cara, ignora. Você consegue, você pode, você é capaz, você consegue mudar a sua realidade. Eu não... Fala pessoal, tudo bom? Jefferson Rocha aqui com vocês novamente. Hoje eu vim falar um pouco aqui sobre um tema que é um pouco pesado, que vem me incomodando um bocado aí. Aqui é um bando de gente, você sabe o que, que vem tentando desanimar as pessoas, tá? E esse vídeo, ele não serve só pra pessoas de tecnologia. Quero ser bem claro, serve pra todo mundo. Se você quer entrar na medicina, se você quer ser advogado, se você quer ser cozinheiro, se você quer ser mestre de obra, se você quer ser programador, desenvolvedor, cloud engineer, DevOps, enfim, interessa. Se você quer ir pra área gerencial, esse vídeo aqui é pra todo mundo que tá crescendo na carreira, tá fazendo imigração de carreira, ou quer seu primeiro emprego, e tem gente desanimando. Falando, ah, não faz isso, não faz aquilo, não, isso não é pra você. Cara, sai disso, não, você não vai conseguir, tá muito difícil, o mercado já tá saturado. Pessoal, tem muita gente filha da mãe, pra não falar outra coisa, tá? Porque às vezes vocês estão assistindo aí com crianças e tudo mais, eu tenho filho também, não vou querer falar pra Navarro aqui, então eu vou tentar o máximo possível me conter. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu tenho visto algumas pessoas, de forma sutil, de forma que parece que quer ajudar, falando, pô, mas a área de TI não é pra qualquer um, não. A área de TI? Não, cara, é muito difícil. Programar? Não, né, todo mundo tá pra gente programar, não, cara. Tem que saber muita matemática, é tudo mentira. A área de TI? Não, cara, paga pouco. Na maioria, eu conheço um monte de gente aí que tá ganhando dois mil reais o resto da vida, já faz cinco anos ganhando dois mil reais. Cara, eu vou te falar, eu não sei o porquê que estão fazendo isso, tem gente fazendo isso. Algumas pessoas, eu percebo que, pelo menos não parece nem que elas querem fazer o mal, mas elas fazem ir, desanimam aos poucos. Então, eu vou ao primeiro aqui, vamos alinhar, né? Vou fazer um exercício aqui com vocês. Aí, onde vocês moram hoje, vocês vão conversar com as pessoas. Faz esse exercício de conversar com as pessoas. Pessoas de diferentes idades, um pouco afastados, parentes também. E pergunta pra eles se um salário de dois mil a três mil reais é fácil ou é difícil de conseguir. Uma pessoa conseguir com dois anos de experiência só, saindo do zero, aprendendo a profissão do zero, até dois anos de experiência, ela ganhar de dois a três mil reais. E aí, depois você pergunta pra essa mesma pessoa, o que ela acha de quatro até cinco mil reais. Se é difícil de três euros a cinco mil, por exemplo, também. Se com dois anos, três anos de experiência, é fácil ou difícil conseguir. Vocês vão se surpreender ou não, quem já conhece a realidade como eu, ou não com as respostas. O que acontece? A maioria, olha só, tô fazendo um desafio aqui pra vocês. A maioria de vocês que fizer essas perguntas, vocês vão perceber que quando passa dos três mil, até dos dois mil e quinhentos pros três mil reais, eles vão falar que é muito difícil, que é um salário complicado de conseguir, que é pra poucos, tudo mais. E não é pra sentir raiva dessas pessoas nem nada, é a percepção deles. É porque eles vão avaliar pra vocês, dizer a visão deles da bolha. Eu já falei sobre bolha aqui já, tem vídeo no canal que eu falo sobre as nossas bolhas. Todos nós vivemos em bolhas. Se você é rico ou tem uma classe econômica mais elevada, você não vai ter esse problema, porque você vive numa bolha de pessoas com mais dinheiro. Mas a grande maioria da população, não. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte. Por que eu tô falando desses dois mil reais, três mil reais, cinco mil reais? Porque a área de tecnologia é a única que com dois anos de experiência, você consegue ganhar mais de dois mil, às vezes mais de três mil reais. A única. Aí vai ter gente que vai falar assim, ah, Jefferson, mas eu sou técnico em informática, eu sou porte técnico e ganho dois mil, dois mil e quinhentos já faz anos. Bem, se você ganha esse valor faz anos, porque você está numa coisa chamada zona de conforto. E se você tá nesse caso e quiser sair dele, deixa seu comentário aqui embaixo que eu posso te ajudar. No canal já tem muito conteúdo sobre isso que vai te ajudar. Mas basicamente é, você precisa sair da sua zona de conforto. Você tá estagnado, tá empurrando com a barriga e você precisa fazer a coisa certa, tá? Aí você pode falar assim, ah, mas eu tenho estudado. Não, você não tem estudado. Se você tivesse estudado, você não ficaria mais de dois anos ganhando só dois mil reais. Pessoal, não se esquece. Se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, o que você acha disso. Você acha que um salário de dois mil reais, de dois, cinco, três mil reais, é muito, é pouco? O que você acha que é um salário legal pra vocês agora? E eu tô falando de pessoas que estão no início de carreira. Eu não tô falando aqui de sênior, não. Porque sênior em TI não ganha cinco mil reais. Ganha mais, tá? Se a pessoa não é preguiçosa, se a pessoa estudou, se dedicou à carreira, ela ganha bem mais do que cinco mil reais. Eu garanto a vocês. Só pra dar uma ideia aqui pra vocês, eu não gosto de falar valor de salário. Mas em dois mil e... Deixa eu ver aqui. 2018, vamos colocar aí. Eu já ganhava mais de oito mil. Então, só pra dar uma ideia pra vocês de salário e de TI. Eu tô falando aqui pra vocês, pessoal, do que eu conheço, do que eu vivi e da realidade das pessoas que eu conheço. Eu conheço pessoas de diferentes realidades. Eu conheço as pessoas que ganham pouco também, que são aquelas que se acomodam. Agora, eu quero falar com vocês por que que me incomoda bastante esse assunto de desanimar as pessoas. Tô com a caneta aqui na mão, pessoal. A questão é o seguinte. Por que que eu fico puto com isso? Desculpa, mas essa é a palavra. É simples. Em 2008, quando eu tava aprendendo inglês, teve uma pessoa que morou fora, já aprendeu inglês fora, tudo mais. Ela trabalhava no mesmo lugar onde eu trabalhava, na minha instituição pública. E aí teve uma hora que eu tava falando. Eu sempre vivia falando inglês, né? Pessoal falava, falava, falava. E eu falava muita coisa errada. Eu lembro que eu falava, ao invés de falar wireless, eu falava wireless. E, cara, normal. Como uma criança tá aprendendo, né? Eu tava aprendendo, então alguma coisa ia falar errada ou outra. E eu não esquento de ser corrigido, pessoal. Mas tem a forma de se falar, de fazer a correção, né? E o que que aconteceu? Essa pessoa que morou em Londres e tudo mais, né? Uma família um pouco mais abastada. Chegou pra mim e falou assim, ah, Jeff, se você tá falando inglês, né? Eu falei assim, é, eu tô, né, me esforçando. Ela falou assim, é, mas é muito bom falar correto. Falar inglês é bom, mas é bom falar correto. E, cara, ela falou na frente de todo mundo. Fiquei super envergonhado. Muito, assim, foi meio humilhante mesmo. Mas aí eu lembro que depois que os anos passaram, eu não desisti, graças a Deus aquilo ali não me afetou. Os anos passaram, então eu fui. Já tava em outra empresa. Aí eu fui pro almoço, que nesse lugar, nessa instituição tinha um restaurante. A gente foi almoçar. Aí eu tava falando com não sei quem lá. A gente tava falando inglês. E ela tava próxima. Ela chegou e lembrou disso. E falou, pô, Jefferson, você, seu inglês melhorou, né? Tá muito bom agora. Aí eu não podia perder a oportunidade, né, pessoal? Eu peguei e falei, pois é. Eu aprendi, consegui aprender inglês. Eu nem precisei morar em Londres pra aprender. E ela lembrou, né? Ela lembrou do que ela fez. Por que eu tô querendo falar isso, né, pessoal? Eu conheci pessoas que têm bloqueios mentais. Eu também já fiz vídeos sobre bloqueios mentais aqui. E isso é mais importante do que vocês imaginam. Cuidar da saúde mental. Que as pessoas, elas criam bloqueios mentais pelas questões de vidas dela. Eu lembro que eu tive uma coordenadora na Petrobras que ela sabia ler muito bem inglês. Ela sabia escrever muito bem inglês. Ela entendia muito bem. Mas ela não conseguia falar. E não é porque ela não sabia. É porque ela claramente tinha alguma coisa que bloqueava ela. Que travava ela. Tinha medo. Ou seja, ela sofreu alguma coisa. Algum tipo de estresse. Alguma coisa traumática pra ela. Que ela tinha medo de falar errado. E ela ficava muito focada na gramática. Tá? Então, isso é uma coisa que, se você tá aprendendo inglês, não liga no início, tá? O importante é você falar, se comunicar. E quando você começar a falar, você melhora a gramática e tudo mais. Só uma dica aqui. Então, pessoal, é isso que me deixa puto. Porque eu conheço esse tipo de gente. Eu conheço, principalmente, o que que acontece. E teve também uma das pessoas que eu vi aí um vídeo falando que Ah, a programação não é pra você. É muito difícil. Não é pra qualquer um. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Vou te dizer o que que é difícil. Difícil é carregar dois baldes de cimento, de concreto, em cima de uma tábua desse tamanho, quando você tem medo de altura, em cima de uma laje pra bater uma laje. Isso é difícil. Isso é difícil pra caramba. Pra não falar outra coisa. Sabe o que que é difícil? É você acordar às 5 da manhã pra você pegar um ônibus, pra você chegar às 7 da manhã no canteiro de obra, de você trabalhar o dia todo, carregando massa, carregando tudo, fazendo um 3x1, tá? E depois, às 5 da tarde, você sair todo sujo e ter que pegar um ônibus ou pegar uma bicicleta, às vezes, e chegar em casa, às vezes, às 7 da noite, jantar, tomar um banho rápido. Quando você, vou ser bem sincero, quando você consegue tomar banho, porque, às vezes, o corpo tá tão acabado que você dorme no sofá. E eu tô te falando isso, pessoal, porque eu já fui auxiliar de pedreiro. Então, eu sei o que é que é ralar. Eu sei que muitos de vocês sabem o que é ralar, e muito mais do que eu ainda. Então, essas pessoas, quando eu vi falando que é muito difícil, tem muita pressão na área de TI, muita cobrança, aí a pessoa fala, trabalhei minha vida toda com isso. Tá aí, trabalhou a vida toda. E eu não tô falando que TI não tenha pressão, que não seja difícil. Tem tudo isso, pessoal. Mas difícil mesmo é carregar massa, é virar concreto. Isso é difícil. O trabalho do pedreiro é difícil. O pedreiro é difícil pra cacete. Assim como o trabalho de várias outras profissões, é difícil. Por exemplo, como o do médico. Eu fico imaginando o médico, cara. Virando noite, plantão, com a vida de pessoas na mão deles ali. Às vezes, a pessoa morre na mão do cara. Como é que o cara vai pra casa com aquilo ali na cabeça, com aquela morte na cabeça, pensando como é que ele poderia ter salvo. Isso é difícil, cacete. Agora, você acha que realmente é difícil estudar? A nossa profissão, pra dar uma ideia, é uma das poucas que permitem que você tá fazendo alguma coisa ali, eu vou ter que fazer alguma coisa em Python aqui. Caramba, como é que eu posso pegar e converter esse texto aqui pra, sei lá, pra XLS, pra uma planilha? Como é que eu posso fazer uma função em Python? Deixa eu pesquisar aqui na internet. Cara, a área de tecnologia, você pode consultar na internet, aprender e fazer. Claro, você não vai entrar sem saber nada pra fazer. Você precisa de uma base. Mas aquilo que você não lembra, aquilo que você não sabe, você consegue pesquisar. E eu garanto pra vocês, júnior, pleno, sênior, todo mundo consulta na internet alguma coisa. Todo mundo. Claro que um profissional sênior, sênior não vai consultar qualquer coisa, e ele vai ter muito mais bagagem pra fazer algumas coisas. Mas em determinados assuntos, principalmente quando a tecnologia é nova, ambos vão fazer essa consulta das mesmas coisas. A única questão é que o sênior, a gente geralmente já sabe resolver problemas mais complexos de forma um pouco melhor, geralmente. E quando a gente vai criar um projeto, a gente pensa em diferentes aspectos. Por exemplo, eu, quando eu vou fazer um projeto, eu penso em questões de segurança, usabilidade, automação, reutilização, arquitetura. Então tem toda, tem essa diferença. É isso, pessoal. E o que eu quero falar pra vocês é que não liga pra esse tipo de gente, tá? Tem alguém querendo te desanimar, tem alguém querendo te botar pra baixo, tem alguém falando que você não pode, que você não é capaz. Cara, ignora. Você consegue, você pode, você é capaz, você consegue mudar a sua realidade. Eu não vim de família rica. Eu não vim. Eu, assim como muitos de vocês, eu não tinha um pai, eu não tive um pai presente, mas tive uma mãe, né? Que, uma mãe, uma avó, uma família ali pra me ajudar, mas eu não tinha dinheiro também. Tipo, como eu falei com vocês, eu trabalhava como auxiliar de pedreiro pra pagar meus cursos de informática. E eu não sei qual é a realidade de vocês. Talvez hoje vocês não consigam, estão com dificuldade de pagar o aluguel, talvez vocês estão com dificuldade até de fazer compra pro mercado, talvez vocês estão com dificuldade de pagar o carro, a escola dos filhos, talvez estão desempregados, estão procurando emprego, estão sem nenhum tipo de esperança. Cara, eu não sei qual é a tua realidade, mas eu sei que a realidade de ninguém é fácil. Mas o que eu posso garantir pra você é que se você sentar a sua bunda e você estudar, e você se dedicar, e você tiver foco, você consegue, seja pra área de tecnologia, seja pra concurso público, seja pra área de medicina, de advocacia, pra ser um cozinheiro. Cara, não importa o que você quer. Se você se esforçar, se você estiver determinado, você consegue. Não deixa ninguém te desanimar. Não deixa ninguém te desanimar. esquece esse negócio de bando de youtuber falando que você não pode, que não é pra isso, não é pra aquilo. Você pode. Agora, é claro, a única pessoa que você tem que realmente vencer é você mesmo. Porque a única pessoa que pode te sabotar é você. E sabe quando a pessoa te sabota, quando você se sabota? Com a Netflix. Quando você deixa de estudar pra assistir Netflix, quando você deixa de estudar pra ir pra tomar uma cerveja, quando você deixa de comprar um curso na Udemy que seja de 20 reais, de 19 reais pra tomar cerveja. Então, me desculpa, são escolhas. São escolhas. Você tem que fazer suas escolhas. Então, você é o seu maior inimigo. As outras pessoas são só distrações. Foca. Não tem nada, 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 nada mais certeiro que o foco. Eu vou dar um exemplo. A pedra, super dura. A pedra, ela é super resistente. E a água, como vocês sabem, é super mole. Mas até a água, até a água que evapora com o sol, que é super mole, que, enfim, todo mundo conhece a propriedade da água, se ela ficar constantemente pingando na pedra, ela consegue fazer uma erosão, um buraco na pedra. Então, vocês também conseguem. Se vocês ficarem estudando, se vocês ficarem determinados, se vocês realmente se proporem a fazer algo, vocês conseguem mudar a vida de vocês. e aí, pessoal, é o que era para vocês o melhor, tá? Não estou aqui para vender nada para vocês, não estou aqui para vender sonhos ou ilusões para vocês. A única coisa que eu estou querendo dizer para vocês é tudo que vocês se proporem a fazer e pagarem o preço, vocês conseguem. No mais, se inscreve no canal, deixe seu comentário e fala para mim o que você acha. você acha que é impossível ou que é possível mudar de vida? o que você acha